Ele ia dizer pela nossa música, opa, será que esse povo ama mesmo o que crê? E crê em quem eles amam? Porque parece que eles só estão repetindo as coisas como qualquer culto xintoísta, elelele, blábláblá, não, a gente tem que cantar de todo o coração. Crente, ele não é reconhecido pelo barulho de mais, pelo barulho de menos, ele é conhecido pela alegria que está no nosso coração. Servi ao Senhor com alegria. De onde eu venho? Eu sou pernambucano de nascimento, mas eu resido no estado de São Paulo há bastante tempo. Assim sento, eu moro hoje na cidade de Ribeirão Preto. Surgiu a oportunidade de vir ao Japão. Que privilégio! Agradeço todo o apoio que uma equipe tão querida da Igreja Batista Reformada me deu. Estou andando para cima e para baixo aqui no Japão, também com o apoio desse pessoal. Muito obrigado a vocês de coração. Eu era pastor lá no Paraná. Podemos continuar com as luzes apagadas? Eu era pastor só aqui para poder projetar melhor ali. Eu era pastor no Paraná. Quem é? Quem veio do Paraná? Que estado maravilhoso. Levanta a mão, gente. Eu não estou pedindo você levantar a mão assim. Eu estou pedindo você levantar a mão assim. Quem veio do Paraná? Que estado maravilhoso. Morei em Toledo, no Paraná. Fui pastor lá. E olha, foi um tempo tão bom. Eu estava pastoreando ali, mas quando foi uma noite fria, fria, no Paraná faz muito frio, 10 horas da noite eu só ouvi assim. 10 horas da noite na casa de um pastor é fria. Ou é briga de casal, ou é demônio. Não tem como. Aí eu abri a porta, um rapazinho de 17 anos, gostou, eu vim aqui me despedir do senhor. Não podia ser amanhã não, rapaz. Não, é que eu estou me despedindo mesmo, eu gosto do senhor, eu vim me despedir. Rapaz, está muito frio. Eu tinha colocado uma água para fazer um chá. Entre, entre, está muito frio. Entre aqui, senta aqui. Enquanto estávamos colocando ali o chá. Que negócio é esse de se despedir? Vai viajar? Vai para outra cidade? Vai mudar? Não, eu vou ficar por aqui mesmo, pastor. Eu estou me despedindo da igreja. Que negócio é esse de se despedindo da igreja, rapaz? É, pastor, não aguento mais. Ah, pastor, toda segunda-feira na escola, quando a gente se reúne, os meus colegas contam o que eles fizeram. Eles aprontaram tanto. Eles beberam tudo, de tudo, fizeram de tudo, e eles contam cada coisa que eu fico dizendo, uau, olha só como é legal. A vida deles é legal. A minha só casa, igreja, escola, trabalho. Ah, pastor, minha vida está muito monótona, pastor. Então, por isso que eu estou me despedindo da igreja, do evangelho, do senhor. Eu não quero mais nada com a igreja. Eu não quero mais nada com o evangelho. Eu não quero mais nada com a fé. Sente aí que eu vou lhe contar uma história. E surgiu essa história? A história de um cachorro. Quando eu fizer o sinal, você passa, tá bom? Ricardo, vamos lá. Numa casa, Miguel chegou com uma caixa mais ou menos desse tamanho. Tinha uns furinhos para respirar, e ele estava muito animado. E ele subiu as escadas, e ele dizia, todos aqui, todos aqui, todos aqui. Não precisou nem chamar ninguém pelo nome. Todos vieram curiosos. O que é que está acontecendo? E antes que ele falasse a palavra, surpreal, ouviu-se um latido lá de dentro da caixa. Ele abriu a caixa e veio um cachorro, um cachorro daquele salsichinha. Quem tem cachorro em casa? Cachorro é a melhor criatura que tem para estar em casa. Olha, você vai na padaria e volta, o cachorro faz festa com você. Seu time perdeu, o vasco da gama perdeu, ele faz festa com você. O cachorro é o melhor amigo, como se diz. Quem aqui gosta dos gatos, Deus perdoe vocês. Porque os cachorros são muito bons, gente. E assim, deram o nome desse cachorro de Faísca. E todo mundo já estava apaixonado por Faísca. Kleber, o filho do meio, achava que Faísca estava precisando tomar banho. Aqui, rapaz. Hora do banho, rapaz. Vamos para o banho, rapaz. Naquela semana, Faísca tomou 12 banhos. Já Juliana, a única menina na família, queria brincar de casinha. Os meninos, não, vou brincar disso não, vou brincar disso não. O jeito era pegar Faísca para brincar de casinha. Aquele cachorro passava por grandes constrangimentos. Também pudera. Cachorro macho, nascido em Pernambuco, passando por grandes constrangimentos. E o que acontecia depois? Quinho, o filho mais velho, já estava naquela fase dos experimentos. E ele pensou, como deve ser um cachorro guiando um skate e descendo uma escada? Sílvia ficou com a impressão de que aquela criatura canina não ia aguentar muito tempo ao lado daquelas criaturas humanas. E quando acontecia isso, por exemplo, agora é minha vez de brincar com ele. Não, você passou a tarde toda brincando com ele. É comigo, é para cá. Puxa para cá, puxa para lá. Vai ver que é por isso que esses cachorros são meio compridinhos assim, não é, gente? Pode passar? Mas a verdade é que Faísca era como o rei da casa. Mas quando foi um dia, ele olhou para aquela parede e disse o quê? Eu só posso ir até ali? Eu só posso ir até ali? Eu só posso ir até ali? A porta está fechada? Sim. Eu quero dizer para vocês, meninos e meninas, que a vida da gente tem que ter limites, deve ter limites. E quem Deus colocou na vida da gente para colocar limites foram os nossos pais. Os nossos pais devem ter sabedoria para criar e educar os filhos. Mas filhos, nós não podemos fazer o que nós queremos. Quem não tem limite poderá quebrar a cara. Limites são para a nossa segurança. Porque nós temos uma janela para que a gente, tropeçando, correndo, ou fazendo alguma coisa, não passe direto. Ali está um limite para a segurança. Limites são para o nosso bem. Mas Faísca pensou que os limites é porque o dono dele prendia ele demais. Faísca naquele dia foi dar uma volta com o Miguel. E eles foram para cá, colocou a coleira, colocou a cordinha guia e quando eles estavam andando, eles viram um gato de rua. Aqueles gatos perigosos. Naquela semana, aquele gato já colocaram três pitbulls para correr. Miguel, sabendo do perigo, se não, Faísca aqui, Faísca aqui, Faísca. Faísca ficou com a impressão, o meu dono é um estraga-prazeres. Eu quero me divertir, eu quero enfrentar o gato, mas o meu dono não deixa. O meu dono é um estraga-prazeres. Sabe, meninos e meninas, às vezes a gente acha que os pais da gente são estraga-prazeres. Eu quero sair com a turma, eu quero voltar a hora que eu quero. Meus pais colocam limites, colocam horários. Eu quero passar o dia todo, cadê? Jogando e jogando no game. Eu quero passar o dia, amanhã, à tarde, à noite, à madrugada. E o pai disse, não, tem que ter limites. Limites fazem bem para a gente. Agora, quando a pessoa não tem controle, acha que os pais são estraga-prazeres. e quantas vezes a gente também tem a impressão de que Deus é uma espécie de estraga-prazeres. Voltaram para casa e quando foi um dia, com quem foi que faísca se encontrou? Com o Rufão e a gangue dos cachorros mais doidinhos dessa cidade. Os cachorros mais doidinhos da cidade olharam assim, disseram, o quê? Ainda tem cachorrinho na coleira, ainda tem cachorrinho na corda guia, cachorrinho preso, cachorrinho do papai e ficaram rindo do faísca. Faísca ficou com aquela impressão, dizendo, realmente, eu sou um cachorrinho preso, eu sou um cachorrinho limitado. O que aconteceu foi que, lá de longe, os cachorros estavam rindo do faísca. Cachorro preso, cachorro limitado, vamos para casa, faísca. Faísca ficou parado. Faísca queria ir com eles. Vamos para casa, faísca. Vamos para casa, faísca. Foi preciso puxar a faísca com força para casa. De lá de longe, deu para ver que a turma do rufão estava rindo, tirando onda com o focinho do faísca. Faísca ficou muito chateado. Eu sou um cachorrinho triste, eu sou um cachorrinho limitado, eu estou perdendo a minha juventude, o meu dono, ele prende demais. Se Quinho quiser me mandar para a lua, pode me mandar, que eu não estou mais aí. isso não é vida para um jovem cachorro. Pode passar? As crianças foram para o colégio. Miguel foi para o escritório, Silvia foi fazer compras, faísca ficou sozinho naquele apartamento. Não tendo muita coisa que fazer, ele foi olhar lá do seu posto de observação. E o que foi que ele viu lá de cima do seu posto de observação? Aliás, quem foi que ele viu lá do seu posto de observação? quem foi que ele viu? Exatamente. Rufão. E a gangue dos cachorros mais doidinhos, voltando de uma cachorrada que é a balada dos cachorros. Eles estavam tão felizes. Um deles até encontrou meia lata de cerveja, lambeu tudo, voltou trançando as patas, estavam uivando até para a lua. faísca olhou lá de cima e disse, isso é que é vida, isso é que é alegria, isso é que é legal, eu quero ser como eles, eu quero andar com eles, eu quero viver como eles. Essa era a certeza que faísca estava no seu coração de cachorro bem jovem. Faísca ficou com muita raiva. Por que eu não posso fazer isso? Foi até bom que Miguel não apareceu no apartamento naquela hora, senão podia levar uma dentada desse cachorro. E ele tinha muitas perguntas. Por que todo mundo faz e eu não faço? Por que todo mundo passa a noite jogando no videogame e eu não? Por quê? Por quê? Por quê? Nós temos tantos porquês e nenhuma resposta. Parece que não tem nenhuma resposta. Por que a gente quer a resposta? Que seja a resposta do nosso coração enganoso, do nosso coração enganado. Sabe, rapaz e moça, não importa a sua idade, seu coração é enganoso, seu coração é enganado e como o pastor falou, na cosmovisão desse mundo, colocam o sistema para que você seja feliz. Você só vai ser feliz se você ser. Você só vai ser feliz se você ter. Você só vai ser feliz se você fizer, mas sem nenhum padrão. Livre, sem limites, para quebrar a cara. Faísca se sentiu como um morto-vivo naquele apartamento. Se ele soubesse colocar um CD para tocar, ele ia colocar um CD do Rony Vaughn que dizia assim, tranquei a vida nesse apartamento. Se você não sabe quem é Rony Vaughn, pergunte para a sua avó que ela era fã dele. Pode passar? Aí Faísca ficou imaginando. A gente é muito traído pela nossa imaginação e o sistema coloca muitas coisas para a nossa imaginação. Ele ficou pensando o que é que a gangue do Rufão está fazendo nesse exato momento? Será que eles estão assaltando um açougue e aquelas deliciosas linguiças? Ou será que eles estão namorando as cadelas aquelas cachorras tão lindas? Tem umas puddles que são as gatinhas. Ou será que eles estão dando uma surra nos gatos? Bem que aqueles gatos merecem apanhar. Enquanto ele estava imaginando, imaginando, ouviu-se um barulho. Ouviu-se um vento gelado. Faísca se inculheu todo. O que é que estava acontecendo? Grossas nuvens vieram sobre a cidade. Sabe? A gente chama isso aqui de tempo. Quanto tempo eu tenho? Que horas são? A gente usa essa palavra em português para tempo. Mas também a gente usa a palavra tempo para o clima. E agora o tempo era de mudança. Mudou o tempo. Virou o tempo. Fechou o tempo. Grossas nuvens. Raios. Trovões. Frio. E agora Faísca olhou e disse o que é isso? Eu estou com muito medo? Eu estou com muito medo. Mas logo Silvia voltou e disse não, Faísca. Que Faísca? Faísca foi para os braços da Silvia que o cobriu de carinho, de beijos. Eu quero dizer uma coisa para você, menino e menina. Nós só vamos encontrar apoio, amparo e abraço na casa do nosso dono que é Deus. Amem estar na casa de Deus. Não troquem a casa de Deus por nada no dia que Deus reservou para ler o livro que Deus deixou para a gente para que a gente se reúna com o povo de Deus porque assim Deus determinou e nós devemos fazê-lo. É tão bom e amparo, amparo mesmo você só terá na casa de Deus. E aí Faísca voltou lá para o seu posto de observação e agora os primeiros pimbos começaram a bater na janela daqui a pouco parecia um tiroteio grossos pimbos forte chuva Faísca olhou de perto Silvio falou aqui Faísca mas ele nem ouviu porque o que ele olhou aqui Faísca ele nem ouviu porque o que ele olhou e o que ele olhou e o que foi que ele viu e quem foi que ele viu lá de cima do seu posto de observação exatamente a cidade toda virada a cidade toda transtornada era a chuva o trânsito ficou realmente difícil e quando ele olhou mais de perto ainda uau Rufão e a gangue dos cachorros mais doidinhos dessa cidade bem no meio da chuva difícil bem no meio da situação difícil bem numa situação que eles não sabiam o que fazer eles estavam com muito medo dos raios trovões eu quero dizer uma coisa pra vocês meninos e meninas rapazes e moças lá fora quando o tempo muda lá fora quando a situação muda quem está lá fora não sabe o que fazer perde a orientação não sabe e fica com muito medo dava para ver que eles estavam com muito medo tentaram entrar no local saiam daqui expulsaram aqueles cachorros entraram no outro local saiam daqui expulsaram aqueles cachorros entraram lá num açougue quando entraram no açougue o que aconteceu foram expulsos lá na base da vassourada saiam daqui saiam daqui uau cuidado Rufão lá vem um caminhão bum lá fora para quem não tem limite o caminhão da crise quando vem não coloca o pé no freio não viu gente acelera para atropelar o caminhão das desgraças o caminhão das dores o caminhão dos vícios acelera vai para cima de você e lança você bem longe como lançou o Rufão Rufão então caiu aonde? caiu lá na sarjeta ninguém parou para ajudar Rufão lá fora ninguém ajuda ninguém viu gente lá fora só faltam limpar os sapatos em cima de você lá fora não tem nenhum amigo de fato lá fora é assim Rufão ficou todo quebrado todo arrebentado lá na sarjeta aqui Faísca finalmente Faísca ouviu? e quando Faísca se virou Silvia tinha trazido para ele um pacote de biscoitos cachorrex e dez cachorros dez cachorros amam cachorrex eu quero dizer eu quero dizer uma coisa para você na casa do nosso dono nós sempre vamos ter uma coisa bem gostosa o nosso dono sempre vai fazer alguma coisa bem legal para a gente para a gente se alimentar bem como hoje à noite ele vai nos alimentar com a sua palavra com a sua sabedoria com a sua graça esse é o nosso dono sabe não foi você não fui eu não foi ninguém quem planejou esse dia para a gente se encontrar nesse lugar foi o nosso grande Deus então aqui Deus sempre vai dar um jeito de o povo de Deus ter alguma coisa para se alimentar Faísca vamos buscar as crianças no colégio todo cachorro gosta de andar de carro quando Faísca escolheu quem é que estava procurando alguma coisa no lixo e nem no lixo tinha mais bufão todo quebrado todo arrebentado e sem nenhuma satisfação mais porque nada nesse mundo satisfaz e dá segurança Faísca viu aquela cena parou olhou e sabe Faísca começou a pensar ué quem é o preso nessa história e quem é o livre dessa história quem é o preso pelas piores situações da vida e quem é o livre de todas as situações difíceis da vida ele começou a se lembrar ele se lembrou que ele era amado desde quando era filhote menino menina você é amado pelo povo de Deus desde quando você era filhote filhote vinha para o braço de um vinha para o braço do outro deixa eu segurar ele aqui um pouquinho quando você estava doente pessoas da igreja oravam por você quando era seu aniversário as pessoas se alegravam com você ele parou e pensou eu sou amado desde quando eu era filhote e você menino e menina você é amado desde quando você era um bebezinho até desejado o seu nascimento e as pessoas oravam por você e ele se lembrou quanta coisa legal ele aprendeu com seu dono e quantas coisas legais para a vida a gente aprende com o dono da gente ele se lembrou que sempre tinha uma comida gostosa que o alimentava muito bem e quando ele estava cansado o seu dono sempre providenciava um local bem legal para ele descansar a palavra de Deus nos diz que Deus nos leva para descansar ele prepara para a gente uma mesa ele refrigera nossa alma ele nos dá descanso esse é o nosso grande Deus pode passar e aí lá fora o que é que acontece lá fora gente lá fora lá fora o bicho pega mas também lá fora o bicho é pego o que é que tem lá fora tem atropelamentos tem doenças que poderão ser irreversíveis tem balas perdidas lá fora lá fora é assim não há nada de bom lá fora e quando dizem por aí aí é fora que desgraça porque é bobagem quando Rufão estava começando a querer se acertar na vida todo arrebentado eis que apareceu um grande um enorme vulto na presença dele e foi lá e pegou a rede vulto lá fora é assim você será prisioneiro lá fora você não terá nenhum controle da sua vida será engano o que dizem e chamam de liberdade você será preso por algum sistema por alguma situação por alguns vícios pegaram Rufão colocaram lá na carrocinha faísca se lembrou do dia em que Budi Bulldog o cachorro babão veio com tudo pra cima dele sabe Budi Bulldog tinha uma raiva tão grande de faísca Budi Bulldog não conseguia ver faísca tranquilo andando visitando os postes andando na praça que Budi Bulldog corria pra cima dele pra acabar com ele pra arrancar os pedaços dele e naquele dia foi assim Budi Bulldog veio com tudo veio bufando faísca quando olhou estava a fera bem na frente dele faísquinha chega fechou os olhos e quando ele fechou os olhos ele ouviu uma música tan 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 quando ele abriu os olhos quem é que estava entre ele e Budi Bulldog o seu dono e o seu dono estava tendo uma conversa muito séria com Budi Bulldog passa nele você não toca sabe eu tenho um inimigo terrível o nome dele é satanás ele vem com tudo pra acabar comigo pra acabar com meu casamento pra acabar com a minha família pra acabar com a minha paz ele não me pode ver em paz que ele quer me arrebentar mas todas as vezes que ele tentou vir contra mim o meu dono disse passa nele você não toca nela você não toca é tão bom ter um dono é tão bom ter aquele que cuida de nós e se nessa história a gente está vendo que um homem está cuidando de um cachorro na história de Deus diz que é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua mas nós podemos enfermar nós podemos nos acidentar nós podemos de fato morrer mas nem mesmo a morte pode nada contra a gente porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nem fome nem perseguição nem dor nem perigo nem problema nem principados nem protestados nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo você conhece o amor de Deus você está em Cristo então vamos adiante vamos terminar essa história os carros pararam lado a lado agora vejam quem está tranquilo quem está sem paz eu nunca mais vi o Rufão eu não soube nada mais do Rufão essa foi a última informação que eu tive dele preso com medo quebrado arrebentado falido sem nenhuma liberdade de fato essa foi a última vez que eu soube do Rufão já faísca o que aconteceu com faísca o carro parou na frente da escola quando parou na frente da escola as crianças viram faísca e correram para ele é faísca 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 já entraram no carro brincando com faísca lá fora continuava chovendo lá fora continuava fazendo frio lá fora porque dentro do carro já era festa e quando chegaram em casa é tão bom voltar para casa a festa continuava e aí pegaram faísca e ip ip uau gente eu passei por um cemitério aqui era mais animado do que vocês viu gente eu vou dar uma chance para vocês vamos lá e pegaram faísca e jogaram faísca para cima e ip ip dentro da casa do nosso dono é festa é alegria é paz é tá certo que de vez em quando Juliana ainda pega faísca para brincar de casinha coisa que ele detesta mas o que é isso? comparado com tanta segurança final ao 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 eu quero olhar por vocês quem sabe você tem um filho que está começando a se iludir lá fora quem sabe seu filho sua filha está andando com gente lá de fora quem sabe você está achando que é na sua força no seu poder que você vai controlar seu filho vai não é com amor com firmeza com as regras de Deus e com a palavra de Deus então para esses meninos e meninas que vivem aqui cercados e amigos que não conhecem a Jesus eu quero orar pelos seus filhos quero orar por vocês nesse momento quero que você fique de pé não está terminando o sermão não viu gente nem começou ainda vamos orar ao Senhor rapazes vamos ficar de pé também todo mundo isso quando um fizer alguma coisa todo mundo faz quando o pastor disser todo mundo de pé todo mundo sentado pais treinem seus filhos para participarem do culto estamos em culto o culto não é para os adultos o culto é para todo o povo de Deus seu filho é povo de Deus então se for tem que participar com alegria Senhor Deus muito obrigado por essa noite muito obrigado por essas pessoas que vieram a esse encontro vamos abrir a palavra de Deus vamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo e que com essa história pais e filhos aprendam mães e filhas aprendam que nós temos do Senhor limites regras todas para a nossa segurança e crescimento ajude esses meninos a amarem o Senhor essas meninas a amarem o Senhor esses pais a amarem ao Senhor sobre todas as coisas e instruindo seus filhos e aqueles que estão querendo ir lá para fora não estão querendo ficar na casa do nosso grande Deus ó Deus traga-os trabalhe com eles para que eles não se iludam porque não há paz distante do Senhor pedimos isso em nome de Jesus amém podem se assentar papel e caneta pais papel e caneta mães trouxe alguns livros lá do Brasil também temos outros livros ali que você pode ver temos livros ali temos livros aqui pais vocês precisam aprender a criar bem os seus filhos pode deixar pode deixar a lâmpada apagada ainda que a gente vai utilizar aqui